Brock Lesnar é um dos maiores nomes do mundo da luta livre. Mas durante um período em sua carreira, ele trocou a WWE pelo UFC, onde teve sucesso. Nos últimos tempos, surgiu algumas especulações sobre o que será o futuro de Beast encarnado após a luta contra a Hustlemania 39. Em uma entrevista ao The Spam, Dana White foi questionada sobre uma possível luta entre Brock Lesnar e John Jones e eventualmente, envolveu a hipótese da WWE Fighter para fazê-la voltar ao UFC. Brock Lesnar e eu temos um ótimo relacionamento. E sempre tivemos. Mas acho que Brock quer lutar mais. No UFC. Brock ganhou muito dinheiro. Ele veio ao UFC e ganhou o título de peso pesado. Ele não tem mais nada a provar. Não acho que ele gostaria de fazer isso. Retornar ao UFC. A última partida de Brock Lesnar no UFC ocorreu no UFC 200 em julho de 2016. Onde ganhou o Mark Hunt. No entanto, a vitória foi anulada que o testou positivo em um exame antidrogas. Você gostaria de ver Brock Lesnar novamente no UFC ou seu futuro passaria apenas pela WWE?